Meu nome é Nath Apuanã Portela. Eu gosto de falar os dois nomes, o sobrenome, porque é muito importante, assim. O Apuanã eu recebi num sonho, tá ligado? Fui dormir um dia e eu acordei com esse nome. E aonde eu estava, né, dessa vivência astral, as pessoas me chamavam de Apuanã. E aí eu acordei com esse nome na minha cabeça, Apuanã, Apuanã, Apuanã. E aí eu estou resgatando as histórias da minha família, né? Porque minha família é uma família miscigenada, entre pessoas pretas e indígenas. E aí, nessa busca de achar esse antepassado africano, que nunca atravessou o oceano, tá ligado? A gente sempre para no... A minha família para sempre num parente mais antigo. E aí sempre chega nos povos originários de Pindorama, tá ligado? E aí, nesse processo de retomada, de leitura, de conversar com a minha família, de ir atrás... Nossa, você foi atrás pela sua árvore genealógica. É, nessa... Não, eu estou nessa busca incessante, gente. Tem pelo menos, sei lá, uns 10 anos, assim. Da hora. Desde que eu entrei para a faculdade de sociologia, que eu não conseguia me sentir pertencente. As pessoas não conseguiam entender que eu era favelado. Porque eu estava naquele espaço, tá ligado? Por estar estudando o que eu estudava. Então, eu fui e passei muito tempo querendo que o movimento negro me engolisse de qualquer jeito. Mas é isso, né? Cachorro caramelo sabe que é cachorro caramelo, tá ligado? E aí, fui começando a prestar atenção no que eu ouvia dos meus mais velhos. E aí, no meio dessa busca, eu tive esse sonho e aí veio a Puanã, assim. Aí, mas... É isso. Ainda é Nath. Meu nome é Nath. Foi de Cristo. Só fazer um comentário antes de passar para o Al, para não perder esse comentário. Uma coisa que você falou que é muito importante, principalmente para a gente que é preto e latino-americano, que a gente passou por todo esse processo de escravização e apagamento da memória, né? Que é um déficit muito grande, assim. Que você pega em família de pessoas brancas, às vezes de europeia, a pessoa sabe certinho, assim, a capivara de todo mundo, assim, né? Exato. Por isso que eu acho muito importante esse trabalho de ir atrás mesmo, sabe? Na nossa história, nossa descendência. Mas é, isso é um papel legal que a gente pode até segurar depois para continuar. Vamos para frente.